Insanidade, senhoras e senhores, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes. Não, eu não peguei essa frase no Google, prometo pra vocês. Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal, e pra vocês aí amantes daqueles pôneis malditos aí dos satanais que adoram acabar com a minha sanidade mental por completo, se preparem porque eles estão prestes a voltar aqui neste incrível mod de Friday Night Funk, que aparentemente tem coisa de terror, tem coisa de pônei, você já sabe que vai vir coisa boa por aí, né? Element of Insanity é o mod que veremos aqui hoje neste exato momento, e eu espero que vocês estejam preparados, porque eu definitivamente não tô, eu nunca tô preparado pra enfrentar esses malditos... Mas enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, porque eu sei que vocês querem partir direto aqui pro que interessa, então já deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade, e vamos partir aqui direto nesses coloridos satânicos aqui dos satanais satânicos de Satan. Começou com o pé direito, né senhoras e senhores? Um jogo fofo, com uma estética extremamente colorida, e com uma música bizarra de fundo, que parece que veio daquele jogo da Alice de terror, tá ligado? Senhoras e senhores, Friday Night Funk em Element of Insanity, tá? A única coisa que eu sei a respeito desse mod é que é bem sangrento, e tem umas coisas bem perturbadoras, tá? Dito isso, já fiquem preparados e vamos partir aqui direto pra essa atrocidade abismal, que inclusive, é engraçado como isso tá extremamente desconfortável pelo fato de se tratar de um mod totalmente colorido, e com essa música de fundo. Eu acho que isso não tem coisa mais desconfortável que isso, você sente que você tá sendo traído pela porra do jogo, tá ligado? Vamos lá pro Story Mode então, senhoras e senhores. Bom, ok. Porra, legal, já dá pra ver que o mod vai ter mais coisa pela frente, tá ligado? Pelo que eu tô verificando aqui, temos mais quatro semanas trancadas, tá? Eu não sei exatamente o que significa cada um desses elementos aqui, obviamente deve remeter a pôneis diferentes e tudo mais, Luna, enfim, os pôneis de Equestria, tá ligado? E temos aqui duas semanas inicialmente, cada uma contendo somente uma música. A primeira delas é a Cupcakes, que eu suponho que seja baseado aí naquele curta de terror bizarro que a Pinkie Pie faz cupcakes, literalmente, com os restos dos pôneis, tá ligado? Se você não vê essa animação, recomendo que você veja, que é bem interessante e bem bacana. E o nome da semana é Vida é uma Festa. Se não tiver uma semana baseada em Luna Game, aí o bicho vai pegar. Tudo bem, não precisa ter agora, porque vai ter mais coisa, mas enfim, vocês já sabem, né? Luna Game não pode faltar nesse tipo de jogo. E essa outra semana aqui, o nome dela é O que eu te falei sobre vir na minha cabana. O nome da música é Cabana, Kindness, Tarriso e Bondade, por assim dizer, né? Ok, eu sei que o mod vai ser tudo menos isso. Então vamos começar aqui com a Cupcakes, vamos lá, vamos fazer uns cupcakes bárbaros aqui com a nossa querida Pinkie Pie, velho, assim espero. Pelo menos eu espero que o cupcake seja gostoso. Caralho, cadê a pô? Tá meio escuro o mod, tá meio escuro! Eu, 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 eu vou, eu não tô enxergando, meu consagrado. Tá escuro, isso é normal do mod? Deve ser. Caralho, ó o músculo, ó o batidão! Ah! Esclareceu, escureceu, escureceu, eita porra! Caralho, olha a estética desse mod. Eu sou um pônei! Cara, eu sou um belo de um pônei, velho, rabudo, velho, de puné e tudo mais. E eu gostei que a girlfriend tá presa, tranquila, curtindo o batidão, pronto pra ser arregaçado e ter as tripas arrancadas pela Pinkie Pie. Caralho. Nossa, e olha a Rainbow puta ali embaixo, a Rainbow Dash pistola pra cacete, velho, com medo e em choque. Vamos lá, vai. Bota pra fuder. Meu Deus do céu! Ok, tá rápido isso aqui, vamos lá. Cara, essa música tá bárbara, hein? Os dentes mais rápidos do oeste, senhoras e senhores! Caralho! A música tá boa pra cacete, viu? Ó! Nossa, olha a cara dessa desgramenta, velho. Novamente, quem não viu curta, veja. Não vou falar mais nada, só falo isso. E dá pra ver que tem uma serra ali atrás também, girando. Tadinha da Rainbow Dash, tá muito em choque, velho. Eita! Ficou na bad, virou a Pinkamena. Eita, caralho. Cara, por essa eu não esperava. A Pinkamena aparecendo aqui. A Pinkamena é o alter ego da Pinkie Pie, depressivo e puta da caralho. Puta da vida. Pelo menos é o que eu sei. Eu não sei muita coisa de My Little Pony. Mas o que eu sei, tá sabido, né? O que o Gabs sabe, tá sabido. E o que o Gabs não sabe, alguém sabe. Gabs 2022. Pelo menos dá pra ver que ela tá meio abalada, porque... Tá tomando um pau na batalha de rap, otário. Abaixa essa serra elétrica, velho. Desliga essa merda, mano. Não faz isso que a minha namorada é um pônei e ela tá gostando da vibe, mano. Nossa, eu tô sentindo que vai dar uma merda muito fodida. Parece que a música tá carregando por alguma coisa. Cara, adorei. Adorei o episódio do Boyfriend de pônei, velho. A Girlfriend também. Meu Deus. Eita, abriu, 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 abriu. Abriu, abriu. Caralho, abriu a porra do peito da... Tá morta, tá morta, tá morta. Morreu. Pelo menos me serve essa merda. Me serve essa porra desse cupcake, velho. Ó a caveirinha no olho. Sabe o que significa caveira, né? É piririgo. E morte. Caralho. Oi, a música é do caralho. A música é muito boa aí, cara. Esse mod tá muito bem feito. Tá lindo visualmente. Caralho, olha que nojo. Dá pra ver as... Dá pra ver as tripas na barriga, velho. Feião, mano. Feião, velho. Gostei que ela tá também com o bagulho de doutor aí que nem o curto. Ai, caralho. Fiquei curioso pra saber o que que acontece se a gente morre. É, ri mesmo, filha da puta. Deixa eu tentar... É um esqueleto de... Eu me matei no final da música pra gente não perder o progresso. Basicamente foi a música inteira, apesar da gente ter morrido na música. Mas enfim. Vamos então nessa segunda aqui que é a Kynes, tá bom? E vamos ver o que que vai ter, né? No caso, o nome da música é Shed. O nome da semana é Kynes. A frase da semana é aquela porra ali. E a música é Shed. Shed seria tipo cabana. Enfim, foda-se. Vamos lá. Vamos ver o que que vai acontecer. Que cabana que a gente vai invadir. Que cabine, que cabana, sei lá que diabo. 3, 2, 1, 4. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Mano Calma, tem muita informação na tela de uma vez Mano, é a yellow puta E os poneys tão diferentes, mano Isso é de um curta também, deve ser de alguma animação Certeza, velho Por que a girlfriend tá com um tiro no joelho, mano? Um buraco ali, tá Ela não sabe nem o que tá acontecendo, velho Nossa, mano, tem uma... Ai, que monstro Tem umas... Tem umas peles, o esqueleto do rato Dançando ali, velho Os gatos arrancados Cara, tem uma corradeira ali com a pele Sena que desgraça é aquilo, mano Nossa, esteticamente esse morro tá lindo, mas tá Nossa senhora, que desconforto, velho Caralho Será que a animação de morte aqui é diferente? Cara, o boyfriend tá muito engraçado Caralho, entrou o zombie Eu tô morto, yes Morreu Morreu, caralho O boyfriend morreu Ficou depaquetado Caralho, fui depaquetado Tem mais... Cara, tem mais música sim Discord e Eye Candy Tem mais essas duas músicas aqui Ainda bem que eu tenho mania de ver o freeplay Ok, vamos nessa Eye Candy aqui Parece ser tipo meio que, sei lá Visão aos olhos Busca fumpa kawaii desse Eu já adorei Não sei de onde que é isso Não sei se vai vir coisa desconfortável Mas considero que o mod inteiro já é um desconforto Deve vir, né? Eita, tadinha É a Apple Bloom, né? Essa aí é a Apple Bloom, se não me engano Apple puta? Sei lá, não faço ideia Eu sei que essa filha da puta tá no jogo de terror também Eles tão discutindo quem que vai adotar a criança Ah, parece que essa música é mais tranquila, pelo menos É pra dar uma respirada, tá ligado? Eu tô no full combo, gente Full combo, mano Respeita o pai, velho Eu não jogo Fire Night for até 5 anos, mano Vamos lá Toca Música fofa, velho Ninguém tá morrendo Por enquanto Ai, errei as notas, velho No final da poda, música Odiei Me matei Caralho, tem umas barcas meio esquisitas na tela Tá porra Ok, deixa eu me matar nessa música aqui Porque eu não sei Parece que vai ser diferente o Game Over Não sei Porra, é bonito pra cara esse Game Over Tudo escurão, velho Não tô vendo nada É literalmente a morte mesmo, tá ligado? Ok, vamos ver essa Discord aqui Me lembra que eu tenho que entrar no Discord Pra xingar meus amigos 3, 2, 1, GO Qual é? Esse cavalo aí Esse toro Cara, esse tem muito Cara, eu tô jogando com toro Cavalo, mula Jag Cabra Mistura Velho Parece meu tio-avô Essa porra Ah, tô tentando lembrar que música era essa Eu lembro dessa música Mas essa música não é de FNAF? Cara, é a música que você vê nos TikTok da vida Você via, pelo menos, né? Agora já saiu de moda Mas essa música, se eu não me engano, é de FNAF, mano Pode ser, né? Pode ser, não sei Mas a música é legal pra caralho Não sei quem é esse personagem original não Hobbit, tá ligado? Mas se tá bonito, tá Tá bonito, tá pra caralho Caralho, esteticamente esse mod tá maravilhoso, velho Bem otimizado Não deu problema Ah, abriu no meu PC Tá rodando a 60 FPS Lindo de morrer, velho Ah, foda-se, não vou ficar cantando isso, mano É horrível Mas você sabe que música é essa Você sabe que música é Porra As músicas estão fáceis pra caralho, pelo menos Inclusive eu sei que existe mais um mod aí Do Friday Night Funk relacionado a My Little Pony E também relacionado a Creepypasta Não sei o nome dele aí, mas vocês já me falaram dele E acho que vai ser algo interessante pra gente revisitar depois Mas essas músicas aqui estão muito legais desse mod E ele tá bizarro pra caralho Pelo menos as músicas principais, né Porque essas aqui estão mais bônus mesmo Como deveria ser, né Não estaria no modo história Caralho, não para de vir, nota Eu quero coçar meu nariz no bolo Fodos Eu cocei, fodos Agora eu poderia coçar Ah, coçar só pra rir E os pôneis apagaram a luz aqui do cenário Parabéns, pôneis E me matei no final, não foi isso Esqueleto bábro, meu nome Bábro, véi Ok Não parece ter mais nenhuma música aqui Desse mod especificamente Parece que realmente é só isso mesmo É um mod mais curtinho Basicamente uma demo Uma demo pra ver se é bizarro E se vai vingar ou não, tá ligado? Cara, adorei esse mod aqui Pena que são poucas músicas, né Pena que é pequeno aí Pelo menos até o presente momento Acho que poderia ter pelo menos, sei lá Duas músicas por semana Acho que ia ser mais top ainda Que você vê os bagulhos desenrolando, acontecendo Eu acho que ia ser um mod um pouco mais completo, tá ligado? Por mais que ele esteja nas fases iniciais Mas cara, lindo demais o mod As músicas são espetaculares A minha favorita definitivamente foi a primeira Porque ela tem uma batida extremamente pesada, tá ligado? E é de uma animação que eu conheço também A segunda eu não conheço a animação Mas achei tão bizarra quanto, tá ligado? Aquela filha da puta lá com os bichos todos Despelado na porra da parede Achei maravilhoso isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse mod aqui Até porque muita gente me pediu ele Falou, cara, joga isso aí que você vai se impressionar Porque o bagulho tá grotesco, tá ligado? Normalmente poderia ser maior Mas definitivamente tá grotesco, tá? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram E se inscrevam Pra vocês não perderem nenhuma novidade Nesse canalzinho aqui que vocês estão vendo agora, tá bom? Dito isso Eu vou embora Porque eu preciso queimar os pôneis na lareira Então, ai Meu ouvido, filha da puta Então a gente se vê na... Eu vou ficar assim A gente se vê na próxima, gente Um beijo Valeu, falou até mais É nóis Tchau